Dog Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá a todos, obrigado à APDC por esta iniciativa. O meu nome é Ricardo Pinto, eu sou Customer CTO na Nokia, Portugal. E para esta Live Talk acompanha-me aqui o João Nuno Ferreira da FCCN. A que desde já agradeço a disponibilidade. E portanto vamos dar aqui início a uma breve conversa sobre um projeto que a Nokia desenvolveu junto à FCCN. Mas João, para começar, obrigado mais uma vez. Gostaria de lhe perguntar, ou que pedisse para partilhar com a audiência brevemente, o que é a FCCN, qual é a vossa missão e que clientes é que servem? Muito bem. A FCCN, neste momento, é uma unidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que é um instituto público. A sua missão principal do Instituto Público é o financiamento da Ciência em Portugal. Nós, na nossa unidade, focamos-nos numa missão um bocadinho diferente, que é a prestação de serviços digitais para, essencialmente, três grupos utilizadores. As entidades do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, unidades de investigação, laboratórios de Estado, laboratórios associados. O Sistema Português de Ensino Superior, nomeadamente no setor público. Portanto, as universidades, os politécnicos. E, por fim, também um terceiro setor, que é as unidades orgânicas do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior. Portanto, essas são as três comunidades objetivo da nossa unidade. E tudo o que for serviços de natureza central e de base tecnológica, nós posicionamos para os fornecer. Só houve a vantagem de fornecê-los centralmente. Na base destes serviços, historicamente, está a Rede Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a rede ministerial, é a rede de dados que interliga todas as universidades, todos os politécnicos, todas as unidades orgânicas do país. Muito bem. E é exatamente sobre esta rede que vamos falar. Portanto, o projeto foi um projeto implementado pela Nokia, em parceria com a Accent, para a FCCN. Trata-se de uma rede de transporte óptico a nível nacional, com mais de 3 mil quilómetros, e, de facto, interliga centros de investigação e instituições de ensino superior. João, o que eu lhe pedia era um pouco para partilhar qual é que foi o ponto de partida, então, para este projeto. Como é que ficou enquadrado na FCCN, que necessidades, que desafios, na verdade, é que existiam à data, para que esta rede tivesse que ser implementada. E, no fundo, como é que a nova rede endereça, no fundo, essas necessidades que tinham. Muito bem. Este projeto, que foi extremamente importante para nós, pode ser entendido como a fase 2 do nosso esforço de trazer a Rede Nacional de Ciência e Tecnologia para um patamar igual ao dos nossos parceiros europeus. Nós, há cerca de 10 anos atrás, tínhamos feito a fase 1, que passou muito por a aposta em fibra óptica, em termos de acesso direto à fibra óptica, e gerimos nós próprios, adquirimos e gerimos nós próprios o nível de transmissão óptica. Tínhamos feito isso com equipamentos de outro fabricante. Mas, infelizmente, nessa fase 1, não conseguimos servir o interior, norte, nem a região sul do país. Conseguimos, essencialmente, servir o litoral. Não tínhamos aneios redundantes dentro do país. Portanto, tínhamos aqui um conjunto de fragilidades e tínhamos um digital divide dentro do nosso próprio setor de ciência, setor de ensino superior. E esta fase 2 permitiu não só substituir os equipamentos de transmissão que tínhamos antes, que ao fim de 10 anos estavam já desatualizados, passando por uma tecnologia passando de N vezes 10 gigas para N vezes 100 gigabits por segundo, e ao mesmo tempo, não menos importante, cobrirmos todo o território nacional continental com aneios redundantes, passando, como digo, a ter uma rede comparável ao que as nossas redes congêneres europeias têm. Essa fase 2 foi extremamente importante. Passámos a estar com um patamar de qualidade, um patamar de redundância e de capacidade de transmissão que não tínhamos antes, e homogéneo. Ou seja, hoje temos em Bragança o mesmo grau de serviços, a mesma qualidade de serviços que temos, se calhar, nas maiores universidades do litoral. Muito bem. Estamos naturalmente muito orgulhosos por termos contribuído para este projeto. Se calhar, só para concluir, e tendo em conta que temos aqui como pano de fundo o 32º Congresso da APDC, muito se tem falado sobre inovação, tecnologia, transição para o digital, sendo coordenador de uma unidade também em aula tecnológica, que áreas tecnológicas antevê para o futuro, que sejam de facto relevantes para o incremento, enfim, da conectividade, do conhecimento, da colaboração nesta área do ensino superior e da investigação. O meu background até é a área das redes, mas eu devo dizer que a área das redes é aquela que está mais especificada, porque tanto as soluções sem fios como as soluções com fios, penso que hoje, e de longa distância, Cabo dos Marinos, hoje conseguem fornecer débitos extremamente elevados e que satisfazem as necessidades que temos. De onde eu vejo acontecer agora um grande crescimento, quer a nível europeu, quer a nível nacional, é na vertente dos dados, muito associado à inteligência artificial, agora fala-se muito do chat de GPT, eu creio que vai ser uma das áreas tecnológicas disruptivas, portanto, a área dos dados. Nós, no nosso Ministério, temos o grande desafio dos dados de investigação, portanto, o ciclo de produção de conhecimento científico tem que ser repensado, está a ser repensado numa lógica de ciência aberta, a nível europeu e a nível nacional, para que o output da ciência não sejam só os artigos científicos, mas sejam também os dados bem curados e a serem reaproveitados para novos processos de ciência. Isso é um desafio extremamente grande. E também, a par disso, acrescentaria mais duas áreas, que é a da computação avançada. A computação avançada na Europa está a ter um grande desenvolvimento, em Portugal também está a ter um grande desenvolvimento, nas suas diversas componentes, seja na componente de supercomputação, dito HPC, seja na componente de computação distribuída, e já com também um pezinho na computação quântica, que está agora a ter muito marketing. Portanto, essa área é extremamente importante. E, por fim, refiro uma tecnologia transversal, que é a cibersegurança. Quando se fala de dados, não podemos estar desligados da cibersegurança. Quando se fala de computação também, quando se fala de direitos, a cibersegurança está a assumir uma centralidade que já não é nova, mas eu acho que agora as coisas não estão a parar em termos da importância que tem. Dados seguros, proteger a privacidade dos cidadãos, proteger a produção do conhecimento, manter os serviços operacionais, tudo isso remetem para a cibersegurança. E nós estamos, quer ao nível do nosso Ministério, quer ao nível da Administração Pública, a trabalhar para ter melhores soluções. Muito bem. Portanto, é uma questão de irmos monitorizando a tecnologia, como é que ela pode ser melhor aplicada, enfim, aqui no contexto do ensino e da investigação. Acho que podemos concluir esta breve conversa. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um gosto tê-lo aqui e votos de sucesso. Obrigado. Doctopics da APDC, conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.